E aí Parece que chegou a hora de novo, os pilotos estão se preparando para a grande corrida de hoje pelo campeonato Com velocidades máximas de cerca de 340 km por hora, entrando na curva 13 para ter a oportunidade de ultrapassagem Os 4.3 km do circuito Gilles Villeneuve são alguns dos mais rápidos do calendário da Fórmula 1 São 14 curvas no total, com 60% da pista sendo percorrida em velocidade máxima E a velocidade média chega a 210 km por hora Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão Anthony, é muito bom ter você aqui conosco Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar Lewis Hamilton se alinha na pole, à frente de Max Verstappen que larga em segundo Analisando o resto do grid de hoje nós temos Botas, Leclerc, Alexander Albon e Sainz, Ricardo, Stroll, Ocon e Lando Norris Vettel, Gasly, Sérgio Pérez e Russell, Grosjean, Kvyat, Kevin Magnus e Antonio Giovinazzi Latif e Kimi Raikkonen fecha o grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos para a pista começar esse GP Ok, aqui vamos nós Eu sei do que você é capaz Não me deixe na mão A enguagem está bem, a caixa de câmbio está na balde Não deixe de aquecer os pneus e os freios Aqueça os pneus e os freios nesta volta A enguagem está bem, a caixa de câmbio está na balde Sem chuva, sem previsão de chuva por enquanto Música Música Abertura Abertura Mandou, seja paciente, observe as luzes Vamos lá. Muito forte, muito bem. Muito forte, muito bem. Muito forte, muito bem. Muito forte, muito bem. Agora, podemos usar o DRS. Ele está disponível. Muito forte, muito bem. 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 Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios. Muito forte, muito bem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acesse a pista. Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas. Tem combustível para cerca de três voltas. Acesse a pista. 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 Acesse a pista.